Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha é a Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Conan! Hoje estamos aqui com o meu personagem todo equipado, vocês podem ver, terminei a base, lembra que eu tinha começado? Não sei. Fiz a muralha e tal, agora tá aqui ó, de boa. Mostrar aqui pra vocês. Tinha que fazer esse degrau que não teve jeito galera. Então nós vamos tentar subir lá em cima, pra ver se a gente consegue domar um bicho. Sim, domar um NPC. A gente vai desmaiar ele e fazer o sistema de doma. Agora eu nem sei como é que funciona isso daí cara. Tem dois ali, dá na portaria. Será que tem algum ali? Eu preciso pegar só um galera, só um sozinho. Pra gente tentar ver como é que funciona. Tem dois ali, tem mais alguns ali do outro lado. Lembrando que pra mim morrer é um tapa galera. Infelizmente aqui é um tapa pra mim não estar morrendo. Meu Deus do céu Berg! Meu Deus do céu! Caraca! Cara, eu tomei uma pancada e já morri. E olha o meu sangue, o jeito que tá lá em cima, tá vendo? Deixei mais aqui pelo canto. Quem sabe ele não me vê. Eu não quero gastar toda a estamina cara. Fica aí cara. Não vai me atacar não. Eu não te ataquei, você não me ataca, beleza? Assim funciona. E aí, galinha do coisa. Cara, olha só quantos tem ali ó. Cara, eu vou tentar pegar meus itens. Não mano. Ó mano, que isso cara? Que isso? Ah mano! Não, não brinca não cara. Que porcaria é essa mano? Olha lá, tá lá o filha da mãe. Vocês me mataram, vai morrer cara. Vai morrer ó. Eu vou bater aqui. É né, vocês acham que é fácil assim né? Vai me matar né? Vai me matar né? Então toma filha da mãe. Aí, morre. Vagabundo, mijão, sem vergonha. Me matou cara, à toa. Ô louco, morri pras galinhas aqui cara. Cadê ele cara? Vixe, rinoceronte. Rinoceronte eu não aguento. Ah, mano não. Eu não fiz nada pra você cara. Caraca velho. Dá uma olhada lá. Os caras estão tudo equipados de arma aí. A porra toda. Não mano, não vai dar. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos chamar a atenção de um. Ó, o capitão tá vindo. O capitão tá vindo e a gente vai matar ele. Chega aí, capitão. Chega aí. Mano, uma só cara. Que que é isso? E morreu. Não tá legal. Não tá legal galera. Bom, vou subir. Ixi, velho. Chega aí doidão. Chega aí doidão. Que que o nóis é assim? Tu vai me matar? Vai me matar, é? Vai. Não. Ah, mano. Sai. Não. Run. Vem. Vem cá. Já era, filho. Que que o nóis é assim, mano. Nós mata mesmo. Nós mata geral. Toma. 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 Só pegando bacon. Coraça grossa. Só doicinho. Eu vou ir geral aqui. Vamos, 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 vamos enfrentar geral aqui, vai. Eu estou sentindo uma treta. Deixa eu ver aqui. Ah lá, ele vai me dar uma pancada, galera. Ah lá, uma pancada, mano. Tá alguma coisa errada aí. Mano, vamos fazer o que, né? A gente morreu de novo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreve no canal de metade. Tamo junto. É nóis. Valeu.